Nós temos jogado, só jogou o Luzumar, mas como é que estava o time quando entrou em campo? É tranquilo, não apresentava preocupação, já que nós não conhecíamos, nós não sabíamos da força, mas não, os jogadores assim não conheciam, mas a tranquilidade e uma preocupação que nós tínhamos é de não tomarmos gols, porque isso pesava também, se chegassem ligados com qualquer um dos outros concorrentes, no sentido de classificação. Então a preocupação da nossa é não tomar gols também, fazer o maior nível possível de gols e não tomar gols. A defesa estava boa, né? Estava bem, aquilo estava bem. Estava bem tranquilo. Perder e louca. Perder e luxuosa também estavam bem. Uma longa e forte também, dor e dor, né? Tanto que o bebê nos tínhamos. Era estado lotado, né? Ah, estava lotado. Agora pequenininha também, não era muito grande? Eu acho que estava indo a passar de 25 mil. 25 mil. Está ficando para fora a defesa. Agora, o Brasil mais atacava, não é? Mas ele dera um pouco de trabalho, dera um pouquinho de trabalho para a gente. Mas o Brasil sempre foi mais equipe dentro de campo. Sim. É o coronámetro marca. 37 minutos do jogo do primeiro tempo. Lacar na Suácia. 0 a 0 Brasil e Áustria. Pagaram o Calinha, ataca em Neck e dividiu. Pagaram o Masola. Masola recebe o seu direito entre a área. Gol! Masola! Na primeira boa jogada do ataque do Brasil. Eles criaram uma Copa do Mundo vencendo e vencendo bem é sempre bom. É porque você cria uma moral, não é? Você tem um início muito bom e isso é que você pega confiança. Desce bem, Nilton Santos. Desarma o ataque da intermediária. Vai para a meia lua. Girou para o Masola. Ajeitou. Rolou. Entra, Nilton. Na sopa do gol. Junca! Ação! 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 e se encaminha para a cabeça do círculo central, vai em câmara lenta, a guarda-fuga de alguém, lenta para Mazola, pode pela esquerda, invadiu, virou, chupou, gol! Mazola, terceiro e cada um, tanto para o círculo central brasileiro, três para o Brasil, um zero para a Áustria.